O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu determinação do Conselho Nacional de Justiça que impedia a tramitação de anteprojetos de lei que altera a Lei de Organização Judiciária do Estado que estava sendo analisado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. No entendimento do ministro, a decisão extrapolou as atribuições constitucionais do CNJ e interferiu na autonomia dos tribunais. Para o ministro Marco Aurélio, com o crescente desequilíbrio das contas públicas, devem ser valorizadas medidas destinadas a concretizar a responsabilidade fiscal e a prudência no uso de recursos, como as que estão na proposta que será analisada pelo Tribunal da Bahia.